Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar aí no canal, dá uma olhada no nosso modelo O cabelo dele não está muito bonito, mas eu vou deixar daquele jeito Por que eu escolhi esse modelo? Porque o cabelo dele é cheio de roda moinho, sabe aquele roda moinho? Moinho? Que é ruim para cortar? Então vamos lá O rosto dele é um retangular, porque o rosto dele é fino, mas é um retangular Vou mostrar para vocês aqui, são várias plaquetes, mas eu já vou pegar o retangular para não perder tempo Aqui mais ou menos no queixo, na direção da testa, tem uma linha reta na testa Eu vou trabalhar um corte mais arredondado, porque se eu fizer um corte reto, vai dar impressão que o rosto dele é mais retangular ainda E lembrando vocês que esse corte vai ser mais ou menos de 25 a 30 minutos Nós vamos mostrar todos os detalhes, e se você gostar do vídeo aí, não esquece de compartilhar Se inscreva aí no canal se você não é inscrito E também ativa aí o sininho para você receber todo o nosso material Beleza? Então, solta a vinheta Primeiro eu vou trabalhar o primeiro ponto, que é a nuca Vou trabalhar com a máquina 2, que é o pente 2 Já vou passando a máquina, disfarçando, tentando disfarçar Para esse encaixe já ficar mais fácil, para eu cortar a parte superior, tá bom? Lembrando que o cabelo dele é todo cheio de roda moinho Nós não podemos se preocupar com roda moinho Eu tenho que se preocupar na medição aqui das mechas Eu tenho que usar as mechas para cortar em 90 graus Sempre trazendo para trás Não se importa se o roda moinho vai ficar desproporcional na hora que eu estou cortando Mas no final vai dar tudo certo, beleza? Então eu vou pegar minha máquina aqui Pente 2 Pente 2 Vou trabalhar o primeiro ponto, jogando a ponta do pente para fora Já vou jogando a ponta do pente para fora O cabelo dele não é um, dois roda moinho, não São vários A cabeça Toda a extensão da cabeça É lotada de roda moinho Trabalhando o primeiro ponto, agora o segundo ponto, lado esquerdo da cabeça Sempre jogando a ponta do pente para fora Vou tirar um pouquinho desse lado da máscara Pessoal, não tem segredo Fazer um corte com roda moinho Porque nós vamos seguir a mecha guia Vou virar aqui Eu vou seguir na mecha guia E vou cortando No final Eu vou mostrar para vocês Como arrumar esse corte Fazendo como se fosse um penteado Para vocês verem que não tem ponta Vai ficar todo por igual Olha, eu peguei até as manhas de segurar a máscara Passar o pente Isso aí Talvez você pode pensar assim Ah, mas é muito fácil fazer um corte assim Tradicional É fácil você passar a máquina Um pouco baixo E passar a máquina na parte superior Mas trabalhar todo na tesoura Um cabelo que tem roda moinho Não é tão fácil Só que se você seguir a mecha guia Usando as pontuações certas E trabalhar na matemática do corte Você não vai ter segredo nenhum Para fazer um corte desse Tá bom? Olha como está Muito grande Ó, tem parte que vai para cá Ó, os roda moinho Essa mecha está para cá Essa está para baixo Ó, olha a diferença Essa daqui Está para cá Essa daqui está para cá Ó, a nascente Essa outra mecha Está para a esquerda Viu como é cheio de roda moinho o cabelo dele? Vamos ver aqui na frente Olha aqui na frente As ondas que ele tem para cá Ó, o cabelo está jogado para cá Essa parte aqui também está para cá Olha esse lado Como a nascente já joga para a esquerda Agora eu vou usar uma tesoura Fio a laser Vou pegar a primeira mecha na frontal Que é o quarto ponto Vou direcionar em 90 graus Assim Vou fazer o corte em linha reta O ponto 4 Observa aí Eu não posso curvar Os meus dedos Nesse ponto Que é o ponto 4 Ó, o mesmo segmento Eu estou seguindo a mecha guia Que eu já cortei Ó, a mecha guia aqui Tá vendo aí? Aí eu vou cortar Não posso cortar a mecha guia Mas eu tenho que cortar a mecha bem rente E a mecha guia Olha Se não a parte de trás Fica maior Continuação O quinto ponto Lá do direito da frontal Onde eu faço uma pequena curva Seguindo a curva da cabeça do cliente Ó Observa agora que meus dedos Tá Tá curvado Continuação Até o topo Quando o cabelo tem muito roda moinho E você segue as pontuações O cabelo pode ficar espetado Mas fica reto Observa aí Ó Olha a linha que eu já cortei Dá pra ver direitinho? Olha onde eu já cortei Ó A linha reta Agora olha do outro lado Como tá cheio de roda moinho Ó Tá vendo? Do outro lado Agora eu vou seguir O sexto ponto Lado esquerdo Da frontal Olha Direcionando as mechas Em 90 graus Pessoal Não pode correr Da matemática Porque a matemática Ela funciona Em tudo Na área da beleza Então tudo é a matemática A coloração é a matemática Corte Você tem que seguir uma matemática Tudo Tem matemática O sétimo ponto Lado direito Aqui ó Da frontal Observe que meus dedos Estão na vertical Onde eu faço essa conexão Da parte inferior Com a superior E se você estiver gostando E entendendo aí Das técnicas Deixa nos comentários Eu tô gostando Continua Porque se você não deixar Nos comentários aí Como que eu vou saber Se você tá gostando ou não Eu trabalhei o sétimo ponto Agora eu vou trabalhar o oitavo Esse oitavo ponto Eu posso começar da frontal E terminar aqui No topo Ou eu posso começar No topo E terminar na frontal Trabalhar assim ó É mais fácil Começar de trás pra frente Você consegue Se posicionar melhor Ó Que é o oitavo ponto Observa Que eu vou cortando E vou penteando Cada tesourada Eu vou penteando Pra saber Se tá encaixando Certo A mecha Beleza Olha só Eu trabalhei o oitavo ponto Agora eu vou trabalhar o nono Seria nessa direção aqui ó Tá vendo onde eu não cortei É o nono ponto É o último ponto É o último ponto Que eu faço em cabelo masculino E cabelo feminino curto Eu vou fazer essa conexão da parte superior Com a inferior Pega a mecha guia da parte superior Vou fazendo essa curva Seguindo aí O formato da cabeça do cliente Tudo depende do formato da cabeça Porque o visagismo É você trabalhar Linhas Personalidade Temperamento E seguir aí O formato da cabeça Também Porque não adianta Você fazer um corte Maravilhoso E esquecer Que a cabeça do cliente Tem essas ondulações Olha só Pessoal Se você estiver gostando Não esquece De compartilhar o vídeo Deixe aí nos comentários Se vocês estão gostando Qual o corte Que vocês gostariam Que nós fizesse aqui É Vou mostrar aqui Olha como vai se encaixando Vai se encaixando A mecha Olha só Mas eu vou mostrando aqui As técnicas Para vocês Eu acredito que Vai se tornar fácil Ó Vou encaixando Fazendo como se fosse Um pente corrido E já penteando Para trás Eu estou usando A tesoura Fio a laser Daqui a pouco Eu já uso A tesoura Desfiadeira Para fazer um encaixe Melhor Desse lado aqui Abaixa um pouquinho Só Está vendo Aqui ó Já faço um pente Corrido Pessoal É um negócio Muito importante Aqui para vocês Vamos lá Tem muitos Barbeiros Muitos cabeleireiros Que falam Que você tem que mexer Só Com o dedo polegar Isso é meio que mito Viu Vamos lá Você vai fazer Da forma que você achar Que é confortável Para você Eu mexo O dedo polegar O dedo indicador O dedo anelar Eu vou fazer No pente corrido Imagina Se eu for trabalhar Só assim Com o dedo polegar Eu não vou ter Produção Eu preciso Ser um pouco rápido Para fazer Um corte Na tesoura Vamos lá Da forma Que você achar Que é confortável Para você O importante É o cabelo Do cliente Ficar bom E o cliente Gostar Olha só Como vai ficar Consegui encaixar O rodamonho Agora eu vou Trabalhar Com uma tesoura Desfiadeira Vou guardar Essa tesoura Vou pegar Essa tesoura Aqui Muita gente Fala tesoura Dentada Tesoura Desfiadeira É Fica assim Só para encaixar Mais As laterais E a parte de trás Lembrando Que não existe Forma correta Forma correta É aquela Que você sente Confortável E que o cabelo Fica bonito Mas eu gosto De passar As minhas técnicas Que eu acho Muito fácil Trabalhar Seguindo a matemática Vou encaixando Aqui o cabelo Com a própria Tesoura Desfiadeira Olha lá Do outro lado Uma tesourada Em cada meche Eu vou subir No pente E vou encaixando Trocar de novo De tesoura Agora Vira um pouquinho Só Tira Essa franjinha Que está arrepiada Aqui Olha aí Pessoal Como vai encaixando Olha só Do outro lado A mesma coisa Essa cadeira Está pesada Olha Tirando Todas as pernas Que está passando Olha Beleza Agora É onde você Vai trabalhar Os acabamentos Para deixar O corte Mais bonito Olha Onde entra Os detalhes Com a ponta Da tesoura Essa técnica Se chama Picotar Você usa Só a ponta Da tesoura Para fazer A linha Onde você Vai seguir Com a navalha Está vendo aí Aí você Pega uma tesoura Que tem a ponta Fina Você vai Picotando Fazendo Isso aqui Do outro lado Aqui Isso Vou puxar Para frente Olha Pentear Para trás Agora É mais difícil Porque Tem que segurar A máscara E no mesmo tempo Fazer o corte Olha Observe Observe Que eu estou Segurando A máscara Tem que ser Se reinventar Para trabalhar Isso Isso aí Agora Esse restante Eu vou fazer Com a maquininha Depois Eu passo A navalha Essa maquininha É só Para fazer A marca Ok Aos poucos vai Tomando forma o corte Aos poucos vai Aos poucos vai Agora é só passar as giletes Isso aí eu vou Fazer o pezinho agora Passar mais giletes Já passei a maquininha Pessoal lembrando vocês Que eu não gosto de fazer a testa Passar a gilete na testa Porque depois de 3 dias Já começam a nascer Os pelos E não fica legal Eu prefiro deixar sem fazer Eu vou mostrar aí no final Para vocês Eu vou colocar esse negócio aqui E põe a minha parte Não vai? Não vai se arraste Não posso cortar a máscara do cliente Não vai se arraste Não vai se arraste Não vai se arraste bom então pessoal cabelo que tem muito roda moinho é bom você fazer toda a forma depois se você fizer toda a forma você dá uma secada nele e eu vou mostrar uma técnica para vocês deixarem ele todo por igual com a máquina tá bom só que primeiro vou secar é isso aí pessoal eu fiz a forma sequei o cabelo só que como o cabelo tem roda moinho mesmo se você cortar ele certinho usando os graus certo da impressão que tem um lado mais alto e outro lado mais baixo que eu vou fazer eu vou pegar o pente 4 que é o número 4 vou trabalhar essa lateral com pente 4 como se fosse penteando eu uso só a ponta do pente como se fosse que estou penteando o cabelo para deixar ele mais reto observa é só só pontinha com a máquina em pé observa que a máquina também em pé assim só usando só a ponta do pente desse lado eu vou modelando o rosto dele é usando o pente certo trabalho desse lado fica mais reto assim isso agora vou trabalhar desse lado aqui ó 24 usando a ponta do pente com a máquina mais em pé é isso aí ó agora eu vou trabalhar o pente 6 só na parte superior usando a ponta do pente penteando o cabelo e tirando as pontas olha como vai modelando aos poucos vamos aqui na frontal tem que ser devagar ó para sair só as pontas depois que cortar tudo na tesoura que você vai usar essa técnica Fica retinho com a cabeça Retinho Ó, observa que eu vou penteando o cabelo A ponta do pente Um pouco em pé Assim, ó, com a máquina mais em pé Aí devagar, aos poucos Você vai modelando, ó Não era um cabelo Todo cheio de roda moinha Beleza Agora eu pego O pente Vou pentear todo pra trás Ver se tem Algumas ondulações aqui, ó E eu vou finalizando Com a máquina Olha que da hora Olha só O cara ficou até mais bonito Viu? Olha só Tirei todas as imperfeições Aqui do Do corte Gostaram, pessoal? Vamos virar um pouquinho Olha só Dá uma olhada desse lado Deixa eu tirar essa capa aqui Vou tirar essa capa ali Pra meu cliente Não é que ele ficou chique Agora eu vou fazer essa sobrancelha dele Dá uma olhada na sobrancelha Continua filmando aí Vou mudar Essa sobrancelha Olha que carretinha Vamos fazer o serviço aqui completo, né? Do outro lado Isso aí É o mesmo produto Que eu uso pra barbear Vamos limpar essa sobrancelha Porque que mendou uma na outra Olha só Olha só Olha a diferença Que vai ficar essa sobrancelha Vou colocar um papel aqui Pra eu limpar Limpar aqui O pinçol que eu já Mostro pra vocês Vou colocar papel pra mim limpar Carretinha Olha, ela vai criando forma Observa aí Pode deixar muito fina também Porque Sobrancelha de homem Pode deixar fina Olha só Olha só Só vou tirar esse excesso Parece que tá Parece que o olho do cara Já tá abrindo Parece que o olho do cara já tá abrindo Olha a diferença Olha a diferença Do outro lado Levanta mais Dá pra ver legal aí Dá pra ver legal aí Deixa eu ver lá Coloca aqui Putz Você viu? vai mudando vou começar olha só que mudança e ele tem muito pelo no rosto vou tirar um pouquinho aqui pode continuar aí vou tirar aqui essa maquininha deixa eu ter um cheiro aqui depois o outro lado olha como vai clareando ele tem muito pelo no rosto vai ter perto do olho que está passando que eu gosto de tirar o cara está ficando novo o novo, o novo, o novo olha só a diferença é um mazinho, olha reto aqui mazinho olha a sobrancelha gostou? gostou, Cleus? gostou, pessoal? mudou? olha lá garoto aí bonito pra caramba isso aí, garoto rodadinha pra você filmar beleza, pessoal? gostaram aí? se gostou não esquece aí de compartilhar se você não é inscrito no canal se inscreva se não ativou o sininho ativa aí pra você receber todo o nosso material beleza? e até o próximo vídeo e aí, mazinho, gostou? gostei, ficou bonito ficou bonito? ah, isso sim gostou da sobrancelha? gostei ficou bem melhor, não ficou? foi, melhor isso aí, garotão e aí, garotão